E aí pessoal, começando aqui mais um vídeo pessoal pra vocês E tô aqui pessoal, ajeitando aí no galinheiro das galinhas, viu? Fiz o vídeo, né? Mostrei a vocês aí fazendo a parede Levantando a parede e rebocando aqui também, ó No outro dia seguinte o pedreiro veio, rebocou, chapiscou também, né? Lá de dentro E eu falei pessoal que ia fechar essa frente aqui toda de tele Só que meu irmão tava com umas mangueiras velhas aqui que ele tinha comprado pra fazer Bontejamento na bananeira Aí tava um monte de pedaço de mangueira Aí eu tive a ideia de fazer com as mangueiras Falei com ele, eu perguntei se ele ia prestar Ele disse, não, pode usar Olha aí pessoal, ficou da hora, ó Olha Bati uma broxinha no outro lado, né? Do lado de dentro aqui Vou mostrar já já a vocês Eu vou colocar também umas mangueiras, já se ele não tá ali pra filmar um pouco Olha Vai ficar bem fechadozinho mesmo O lado daqui, ó, dá pra ver as broxas da preguia Dá pra pegar até uma aqui, ó A derradeira de baixo Que eu vou fechar bem fechadzinho, né? Aqui é pra você queira não colocar o... Tem um caiba aqui dá certo, ia pregar mais broxa Pra ficar mais fechadzinho, mais durinho as mangueiras Porque ela assim, que a distância tá a mais de um metro, um metro e pouco Aí fica assim, ó Aí a gente tá aqui, ó, pregando outro pau aqui Aí fica melhor ainda E aproveitei as mangueiras, né? E aproveitei as mangueiras, né? Tem bastante ainda ali, ó Mostrar aqui pra vocês Olha, tá aqui jogada Tava sem servir pra nada essas mangueiras aqui Porque ele comprou um monte Pra fazer o gotejamento das mangueiras Aí desistiu Aí tava aqui, ó Jogada Vai, dá que vai sobrar, viu? Tem bastante mangueira Agora, pessoal, vou mandar o Jacirino filmar um pouco pra vocês E eu vou ficar pregando mais umas mangueiras aqui Olha, pessoal Jacirino tá aqui, ó Oi, pessoal Segurando Laura e Larissa Larissa tá aqui, mas Laurinha Aí, Laurinha já tá sabidinha já Já tá com um mês e outro dia Faz hoje assim, de noite Né? Completar o tempo certo mesmo é a noite É verdade Porque ela nasceu já a noite Ó, pessoal Deixa eu mostrar pra vocês logo pro lado de dentro Tá uma bagunça aqui ainda Porque eu só vou tirar quando tiver fechadinho aqui Pra prender as galinhas, né? É, olha É Eu acho que elas não passam nada Não tem como elas dar um pulo e querer forçar aqui as mangueiras não, né? Se fosse no chão tava certo Porque elas iam botar o pescoço Iam tentar passar Mas ela pegar o voo logo pra acertar assim Eu acho que não Mas acho que o robô tem outro pau no meio É, é uma ripa É, é uma ripa Um caibo mesmo Parece que cai E a pregar porque fica mais firme Tá? Fica, é verdade Boa ideia Foi, aproveita as mangueiras, né? É Não tava se vindo de nada mais Ia só acabar ali É verdade Arraio pra fazer os culeiros, né? Tem Culeiro, né? Quanto delas dormir, pessoal E o urninho, né? Colocar uns dois ninhozinhos É, quando elas começam a pôr, né? Já se acostumam pra pôr aqui daqui também É É verdade, meu Não puxa, né, Larissa Pra não for sair Fala, Larissa vim buscar os ovos Né, Larissa? E vim dar de comida das galinhas, né, Larissa? É as broxinhas da prega das mangueiras Tá aqui, pessoal Deixa eu passar um pouco ali pra pôr a mangueira Tá aí, não tô apregando bem apregado não Senão Tá vindo e saindo, né? Arraio pra pôr Tá aqui um pouco Festire o Google Mãe Fáil Mãe Mãe Fáil Mãe Fáil Fáil Mãe Fáil Fáil E aí E aí o 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